Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Erva Brava da Pauline Trott. Eu sempre falo Trott, eu não sei porquê, gente. Mas, enfim, bom, esse livro aqui é o primeiro lançamento de literatura brasileira da Editora Fósforo. A Editora Fósforo aí é uma editora nova que chegou esse ano. Eles publicaram recentemente os livros da Anne Arnault, o Kentux, da Samantha Shablin, que eu li, que eu gostei bastante, aliás. Mas, enfim, eles vieram com uma pegada meio todavia, só que... Eu queria até comentar isso com vocês sobre essa editora aqui. Porque a Fósforo, ela chegou... E chegou com esse projeto gráfico diferente. Não sei se dá pra vocês verem, mas a capa, ela tem tipo uma textura, como se fosse uma caixinha de fósforo. E aqui atrás tem essa padronagem, enfim, é um papel bom. E assim como a Todavia, por exemplo, eles colocam a ficha catalográfica aqui atrás. Enfim, e a Editora Fósforo chegou aí como uma grande editora cool. Só que eu vou ser bem sincero pra vocês que eu tenho um certo problema com essa editora, que é o seguinte. Eu não consigo entender qual é a vibe de publicação deles. Eles publicam coisas muito aleatórias. Então, assim, você não sabe o que esperar da editora, sabe? Tipo, eles não têm um perfil, assim. Eles saem atirando pra todo lado. O que isso, pra mim, como leitor, e eu não sei se pra vocês também acontece isso, é meio complicado, assim. Porque você não sabe, assim, ah, eles vão lançar alguma coisa em literatura estrangeira. Não vão lançar, sabe? Porque aí, tipo, eles começaram com a Annie Renaud. Aí depois veio o Kentucky. Aí demorou muito tempo pra sair outra ficção estrangeira. Então, assim, eu tô achando meio esquisito. Era uma editora que eu tava botando muita fé, assim, e tal. Principalmente pelo projeto gráfico deles e tal. Só que, assim, é uma editora que não tá me chamando muita atenção, confesso. Esse daqui me chamou a atenção porque, como vocês sabem, eu gosto muito de conhecer autores brasileiros contemporâneos. E no caso desse livro aqui específico, foi porque a gente vai ter aqui contos que se passam ali numa cidadezinha do interior de Brasília, né? Numa cidade fictícia no interior do centro-oeste brasileiro. E eu sou muito interessado por esse Brasil profundo, né? Enfim, me chama muita atenção e eu gosto muito. E eu tinha lido, quando o livro chegou à primeira página, e tinha achado muito interessante. Porque o livro se inicia com um conto chamado Ternura e Crack. E aí, gente, esse livro aqui é uma coletânea com 11 contos, se eu não me engano. É, 11 contos. E a primeira página, né? E a primeira... Enfim, o primeiro parágrafo que abre esse conto do Ternura e Crack, me pegou. Eu falei assim, gente, que escrita boa e tal. E, realmente, a Pauline Torch, ela escreve muito bem. A escrita dela é uma escrita muito imagética. É uma escrita muito genuína, eu diria, assim. Ela tem uma descrição muito potente das coisas. Uma descrição muito crua, árida ali. Que faz todo sentido com o cenário onde essas histórias se passam. Porque aqui no Eva Brava, Todas essas histórias, elas vão se passar ali num povoado chamado Buriti Pequeno. Ou seja, é quase como se fosse romance em cima dessa cidade, só que em forma de contos. Porque em determinado momento ali, a gente vai ter alguns cruzamentos de lugares onde essas histórias se passam. Por exemplo, fulano de tal passou pela ponte tal. Ou fulano de tal estava embaixo da ponte tal, enquanto cicrano estava passando. Então, tem essa ligação aqui. Claro que não é uma ligação tão direta, a ponto de você falar assim, Ah, meu Deus, tem uma conexão. Mas, todas essas histórias se passam na cidade de Buriti Pequeno. E, bom, é o que eu falei pra vocês. Eu achei a escrita da Pauline muito interessante. Eu achei que ela escreve muito bem. Foi muito bom conhecer a escrita dela. Só que, como todo livro de contos, ou como a maioria dos livros de contos, né? São raros os que conseguem ter todas as histórias muito boas. Esse daqui tem seus altos e baixos. E eu diria, assim, que eles ficam muito ali bem dosados. Os altos e os baixos. Porque tem algumas histórias que são interessantes, assim, do ponto de vista narrativo, etc. Mas, tem outras que são bem chatas, eu diria. Que eu não gostei, tá? E isso é uma questão de gosto meu, tá? Então, assim, tem algumas temáticas ali que eu fiquei... Tá, 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 tá bom. Assim, eu sei, sei, sei. Você já falou isso antes, sabe? E outros que eu falo assim, nossa, que bacana, que curioso, que legal. O primeiro conto, por exemplo, o primeiro e último conto, aliás, são dois contos que eu acho ótimos. O primeiro conto eu realmente acho muito bom. E achei muito, muito certeiro, assim, pra iniciar o livro. Mas, agora, tem outros que você fala assim, hum, tá bom, é isso, né? Tipo, eles não te, pelo menos pra mim, eles não me levaram a causar nada. Eu fiquei só, tipo, tá, é isso. Aí você, tipo, pula pro próximo, sabe? E tem uma coisa também aqui desse livro, que apesar de eu ter gostado bastante da escrita da Paulinha, é de que esses contos aqui, você termina de ler, você acha até bom. Mas eu sei, tipo, eu terminei de ler esse livro quase agora, e, tipo, já nem lembro mais o que foi, sabe? Eles não são contos que, tipo, te cativam. Não é, não que eles sejam pra serem cativantes, tá, gente? Mas eles, assim, eles não marcam. É, tipo, é aquele, o Erva Brava é aquele tipo de livro que você lê, assim, você fala, ah, ok, um bom livro. Mas depois você se esquece que você leu ele. Pelo menos isso já tá acontecendo comigo. E é muito triste falar isso, mas é verdade, assim, o que fica pra mim de memória, e que talvez vá servir pra uma coisa futura, é, sei lá, quando eu ver o nome da Pauline Torte em algum outro livro, eu pego pra ler porque eu conheço já a escrita dela e achei a escrita dela legal. Mas de história, de ser um livro memorável, não é, não é, gente. Aquele tipo de livro, assim, é um livro de 100 páginas que você lê em um dia. As histórias, assim, são curtas, são histórias geralmente de 5 a 8 páginas. E de que você termina, você fala assim, ah, ok, mas não é nada demais. Pelo menos eu tive essa sensação, tá, gente? Pra mim, o ponto alto do livro mesmo é a escrita descritiva da Pauline. Eu acho a escrita descritiva dela muito boa mesmo. Ela é muito talentosa. Só que as histórias não são tão interessantes, eu diria, assim. Eu acho que pelo mote que ela tinha em mãos, né, essa coisa da cidade do interior, desse microcosmo, desse Brasil profundo, muitas histórias que estão aqui dentro desse livro poderiam ser melhor desenvolvidas, né? Enfim, não aconteceu. Tudo bem. Esse é o primeiro livro de contos dela, então, sei lá, talvez um segundo livro, enfim. A gente tem uma coisa mais aprimorada, né? A gente gosta de ver, é bom também a gente ver a evolução do escritor, né? A gente acompanhar do primeiro livro de contos ou do primeiro romance e aí vendo como o alto vai melhorando. Enfim, acho que é o caso aqui. Então, a Pauline Trotti, ela tem uma coisa que promete aí pra gente, né? Eu não sei como é que vai ser porque, realmente, assim, falando agora em termos logísticos, né, de vendas de livros e de sucesso, eu tenho lá minhas dúvidas se esse livro aqui vai conseguir, assim, fazer a fósforo deslanchar aí com a literatura brasileira. Não sei. Não sei. Não sei se... Enfim, eu não sei. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas, assim. E eu não tô falando isso porque o livro é ruim, tá, gente? É só porque como a editora, como eu falei pra vocês no início, como a editora já chegou assim, ah, a gente vai ser a nova editora de Escoladex, nova editora que vai publicar, assim, esses livros mais diferentes. E aí começa a publicar um monte de coisa aleatória e lança, assim, o seu primeiro livro de literatura brasileira e fica perdido também na montanha de outros lançamentos. Eu acho um pouco complicado, assim. Mas, enfim, né? Não sei, vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar dos outros títulos da História Fósforo. Enfim, foi uma leitura que eu achei interessante. É uma autora que vale a pena conhecer, tá, gente? Só que não funcionou muito comigo, assim. Não é, tipo, o meu tipo de livro. E eu achava que era o meu tipo de livro. Tá tudo bem também. Mas vai ser bom. Vai ser bom ler outras coisas da Paulinha. Eu vi aqui que ela tem um romance, que é Allegro Mamontropo, que foi finalista do Prêmio Oceanos. Talvez eu leia esse romance. Ou, enfim, se a Fósforo for publicar outra coisa dela ou se ela sair pra alguma outra editora, lerei também, porque eu quero ver, enfim, acompanhar o crescimento da Pauline. E é isso, gente. Olha, é isso. Fica aqui meio que um pouco a minha decepção, meio que um pouco a minha visão dessa editora nova do mercado, né? Porque eu comentei o Kentucky's aqui com vocês, mas eu não comentei sobre o que eu acho. Da história. Mas é isso, gente. Não sei. Não sei. Eu espero que ela tenha uma vida longa, claro. Mas eu acho que eles precisam se... Se redesignar aí pro que é que eles querem fazer e pra qual lado eles querem investir, sabe? Porque, sério, gente. Enfim, complicado. Esse livro, eu acho que esse... O Erva Brava, talvez, ele precisasse de um pouco mais de divulgação também, porque eu não vi a editora... Eu vi assim, ah, a gente vai publicar, mas também, tipo, não fizeram nada. Porra, o livro, o primeiro livro de literatura brasileira contemporânea que a editora publica, a editora não faz, assim, uma ação bacana? Puta que pariu, né? Enfim, vamos ver se eu saio aí num jornal, uma coisa assim, porque eu acho digno, sabe? Porque não é simplesmente... Porque eu... E aí é que entra a minha questão com a editora Fósforo. É que eles simplesmente lançam um livro e é isso. Tipo assim, joga pro mundo. E, assim, quem leu, leu. Se vai ser sucesso boca a boca, vai ser, se não for... Então, assim, gente, eu acho até um descaso com a autora. Isso, de... Putz, sabe? Porra, vocês querem lançar o livro? Vamos lançar o livro, mas vamos lançar o livro de maneira direita. Vamos fazer uma divulgação. Olha só, esse daqui é o nosso primeiro livro de literatura brasileira contemporânea, sabe? Pergido ali no livro de culinária. Que... Enfim, e aí entra uma outra questão... Eu tenho algumas questões com essa editora, gente. Me perdoe, mas eu tenho umas questões com essa editora. De que, assim, eles acham, né? E eu acho que isso não é só com essa editora, tá? Agora com algumas editoras no geral e até mesmo a própria Todavia. Eles acham que aquele mundinho ali de São Paulo é meio que resume o Brasil, né? Como algumas editoras do Rio acham que algum mundinho aqui do Rio resume o Brasil, aí lançam títulos e depois acham ruim que o título não vende. Por que será, né? Porque acham que estão ali no centro do Brasil que é São Paulo, né? Que é tipo, ai, qualquer outro se o leitor de São Paulo gosta, o leitor lá de não sei das quantas vai gostar também ou tem interesse por esse tema. Enfim, né? Eu acho que se vocês darem uma olhada no lançamento da editora Fósforo, eles publicaram um livro de culinária paulistã. Gente, desculpa, mas tudo ali... Sei lá, sabe? Tipo, muito aleatório, muito aleatório. E foi o que aconteceu com o Kentux, tipo, eles começam aí a editora e lançam o Kentux e aí depois, tipo, cadê outros livros de literatura, sabe? Tipo, não tem, não, porque a gente tá lançando livros de culinária, não, porque a gente tá lançando livros de não ficção. Esquisito, pra dizer o mínimo. Muito esquisito. Enfim, gente, gostaria de estar falando assim, ai, eu amei o Erva Brava, mas série de fatores, né? E, claro, que o fato de eu não ter gostado de algumas coisas aqui não foi culpa da editora, quero deixar isso bem claro, foi um problema meu de expectativas que eu tinha com o livro, enfim, e, como eu falei pra vocês, algumas coisas aqui, tipo assim, não são pra mim, não funcionam comigo, que eu acho meio clichê. Mas, enfim, é isso, gente, é só se deixar aqui. Essa conversa que eu já queria ter, falar, enfim, eu quero até ler os livros da Anne Hernot, mas, enfim, eu comecei a ter um pouco de problema com essa editora aqui, tá bom? É isso, gente, olha, enfim, não levem pro pessoal, tá? Se alguém da editora Fósforo estiver vendo esse livro, esse vídeo, não levem a mal, eu só quero, é mesmo, só queria dar a minha opinião como leitor, de, tipo, gente, vamos focar aqui no que vocês querem fazer, porque, pra mim, como leitor, até agora eu não entendi, tipo, eu não fico, ai meu Deus, será que a Fósforo vai lançar livro e tal? Eu não fico. Eu acho que várias outras pessoas também não ficam, tá? Porque eu já conversei com algumas outras pessoas e as pessoas têm essa mesma, enfim, visão, né? Que é complicado, que é complicado, enfim, tem que tirar um pouco o olho de São Paulo, gente, isso, editoras, autores, enfim, é isso. Vou ficando por aqui, fica aqui essa dica, né, de um livro bom, eu dei três estrelas pra ele, que é o Erva Brava, livro de uma autora que vale a pena conhecer, que eu realmente acho, assim, que o grande trunfo desse livro é a escrita descritiva da Pauline, e é isso, bom, tirem suas próprias conclusões, tirem suas próprias dúvidas, deixem aí embaixo o que vocês acham sobre a estidora fósfora, tá bom? É isso, vou ficando por aqui, beijo e até o próximo vídeo.